OAB não pode atuar como assistente de defesa de advogado acusado de crimes no exercício da profissão, decide a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria de votos, os ministros do colegiado negaram provimento a um recurso em mandado de segurança, com o qual a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da seccional de Rondônia, buscava anular a corda do Tribunal de Justiça do Estado, que indeferiu a participação da entidade como assistente de defesa na ação penal, que apura se um advogado praticou os delitos de coação e extorsão durante um processo. A OSTJ, a OAB de Rondônia, alegou que tem legitimidade para intervir, buscando garantir o respeito aos direitos e às prerrogativas da profissão. Por isso, solicitou a admissão da entidade no processo, com a possibilidade de se manifestar ao fim da instrução criminal. O ministro Joel Ilan Passiornik, cujo voto prevaleceu no julgamento, explicou que mesmo que se considere que a OAB de Rondônia não tenha pleiteado participação no feito como assistente de defesa, seria necessário identificar e especificar como se daria essa intervenção de terceiro no âmbito criminal, porque não há qualquer parâmetro a respeito no Código de Processo Penal. Seguindo o voto do relator, a quinta turma entendeu que, embora a entidade tenha pedido em liminar que fosse assegurada sua participação apenas na audiência de instrução e julgamento, no mérito ela tem pretensões maiores, para que, por exemplo, possa atuar no processo até a decisão final. Assim, foi decidido que a seccional não pode intervir como assistente de defesa na ação penal em que um advogado é acusado de cometer crimes no exercício da função.